Olha hoje como que o dia amanheceu, gente, todo nublado, todo gostosinho, ó Tudo bem? As crianças tá ali assistindo um desenho bíblico Como as crianças vieram dormir com a gente e tá meio gripadinho e tal O Luquete dormiu aqui no chão, quietinho Bom dia, amor Mãe Mãezinho Dá bom dia pras pessoas Bom dia Temos aqui um cafezinho da manhã na cama O Lucas fez essa tosta mista, porque a Giovana tá meio gripadinha do teu tamanho Mãe, meu irmão tá com fio Vamos comprar uma luvinha pra você, tá bem? Também umas dedos É, mamãe vai comprar uma botinha A sogra chega em casa Vocês têm uma sogra dessas? Vocês têm? Olha isso Da goiaba Não é nada Eu comprei essa água de mar, né? Que é pra poder tirar o catarrinho do narizinho deles Graças a Deus, tô melhorzinho Vai dormir aqui com a gente na cama Porque eles estão meio dadazinho Aí fica todo Dário chorando E o Teteu tá com um pouquinho de tosse Então eu tô dando um xarope de Benuron pra ele Pra tosse E parece que eu tô meio enviedada Porque eu tô com minha boca goando Ele achou que eu tô com desejo, né? E a Su, que decidiu de ter desejo agora Quase 11 horas da noite E eu tive que vir aqui no centro da Chamusca E ir atrás de alguma coisa aberta Porque lá, lá perto de onde a gente mora Já não tinha mais nada aberto E eu vim, vim na bota E consegui achar um café aberto lá no centro E deu certo Consegui comprar o chocolatinho que ela tava com desejo E vou chegar em casa e vou ver o que ela vai falar Tava toda tristinha lá Ela nunca teve desejo, gente Ela já teve vontade Ah, voltou com vontade de comer tal coisa Mas nunca teve desejo De comer Nada assim na gravidez Agora que Ela teve isso E essa gravidez tá totalmente diferente Ela quase não tá tendo muito enjoo E eu já cansei Como eu tô bem sedentário Subi essa ladeirão aqui de bicicleta Missão concluída Vou levar lá Vamos ver qual que vai ser a reação dela Acabei de chegar A outra tá ali me esperando No escurão, ó Parece um zumbi Pelo horário Não tinha muito o que comprar, né? Isso aqui acho que já vai satisfazer ela, né? Essa cara não é de desejo nenhum, não Tá metendo no barco em mim O que é isso? Eu não sei o que é desejo, mas Eu senti minha boca Tipo, muito aguando, sabe? Toda... Tipo, eu ficava pensando em chocolate Minha boca ficava aguando Aí eu falei Aquela que o Égulo faz é mais gostosa Não é? É, pior, né? É, muito gostoso Esse negócio ele chama de salame Que é um bagulho de chocolate E aí eu ficava pensando em chocolate E minha boca ficava tipo enchendo de água Mas eu não sei se é desejo O Égulo disse Eu sei que ele foi lá buscar docinhos Eu sei, eu acredito Porque esse nenê tá tudo diferente, né? Eu já tive alguma vez na minha vida Desejo Não Tipo, boca aguando, essas coisas Só quando você me vê Olha como ele tá Vira de lado Que eu quero te mostrar Ele tá suado Ele tá molhado Eu falei Eu vou subir essa subida Pedalando Mentira Você conseguiu? Subiu tudo E levou um rola Mas Tadinho Obrigada Missão cumprida Olha Às vezes nem é desejo isso Talvez não tenha nada a ver Mas foi uma prova de amor É Tá vendo aí, soldado? Se tiver É promovido Se a mulher tiver meio com carinha de bunda Você vai lá no mercado Entra aquela cesta de chocolate E joga acima dela Ela vai falar Descendo o ladeirão Aqui em Portugal Atrás de um café Um restaurante Encontrei o café ali Vim longe Mas consegui Minha filha Não vai nascer com cara de chocolate Não Você é louco? Ela nunca sentiu esses negócios De desejo, gente Mas essa gravidez Veio totalmente diferente Ele tá se mexendo pra caramba Assim, moleque Não para quieto E ó Missão concluída Eu não ia dormir bem Se eu soubesse Que ela ia Ficar e dormir Ela disse que tava enchendo Boca de água Com vontade de comer Doce Chocolate Então esse é o vídeo Muito obrigada por ter assistido até aqui Ai, meu nariz está escorrendo Está escorrendo Já deixa o seu like Se inscreve aqui Obrigada por ter assistido até aqui Esse vídeo não teve muita coisa Mas É porque nosso dia de hoje Não teve muita coisa Mas mesmo assim Espero que você tenha gostado Então e é isso Um beijo E eu espero você aqui amanhã E aí